Olha a segurança, Newton Sérgio dos Santos foi baleado após uma festa na cidade de Rosário Catete. Dois elementos em uma moto realizaram dois disparos na cabeça da vítima. Olha que violência, isso foi depois da festa. Olha que violência, o cara vai para um lugar, passa a noite brincando e quando ele termina, ele morre. Mostra a realidade aí. Ele estava dando apoio lá à festa de Rosário, certo? E de repente tinha acabado a festa toda no momento. E aí ele resolveu mais outros colegas, ia ao posto de combustível lá, falar com outro colega. E de repente foi abordado com dois caras de moto. E aí deram dois filhos nele, arremou a roupa. Só passaram assim, a cor da roupa, porque eles estavam de calça, seja preta, de camisa verde, os dois morenos. Ele, nesse momento, ele se encontra aqui nas dependências da área vermelha do hospital. O caso dele permanece gravíssimo. Ele vai passar por uma bateria de exames até ser constatada essa morte cerebral, como todo mundo está dizendo aí. Mas isso só depende desses exames. São três etapas que esse paciente vai passar. Por enquanto ele vai começar com um exame de tomografia. Isso dependendo da estabilidade do quadro do paciente. Rapaz, vamos rezar para que ele sobreviva, viu, Lívia? Vamos rezar. Provavelmente, ele estava dando apoio na parte, deve ter sido de alguma segurança, alguma coisa. Deve ter estado, estava dando apoio. E que? Provavelmente, ele deve ter tido alguma divergência com alguém. Nessas festas, né? Todo bebê é rico e valente. Terminou a festa, os caras, peraí que eu vou acertar ele agora. Foi lá e poupou na cabeça. Eu quero avisar essas pessoas que estão fazendo eventos, que tenham muito cuidado. Porque hoje a coisa não está muito fácil para fazer eventos não, viu, Lívia? Então, você que realiza eventos, prefeitos, tenham muito cuidado, porque a violência está muito grande. Ou você vai ter uma segurança, não é? Ostensiva, ou você vai ter muita coisa depois do final de festa. Muitas notícias aonde. Você tem visto grandes eventos depois do final da festa, só dá isso, viu, Lívia? É quebra-quebra, é tiro, é tudo. Não é? Então, o problema é sério. Ou você tem a sua guarda municipal ostensivamente com homens capacitados para dar segurança, ou você vai ter isso aí. Muita gente não quer equipar as guardas municipais, Lívia. Poucos prefeitos estão equipando as guardas municipais. Compre um carrinho ou dois e bota meia dúzia de policiais municipais para tomar conta de um evento. Não tem lógica, pô. Não tem lógica. Vai acontecer isso.